Um fato que chamou a atenção, viralizou rapidamente nas redes sociais, chamou a atenção de todos os católicos e da comunidade em geral do Sertão Central. Nós estamos em Quixadá, aqui na subida do Santuário Rainha do Sertão. Um elemento violou uma sepultura e também quebrou estátuas aqui neste local. Olha só, a gente mostra aqui que essa sepultura foi violada, pedras quebradas, mármore foi quebrado aqui. A gente mostra que o estrago realmente foi grande. Esse elemento já foi identificado pela polícia. Você vai ver agora também as estátuas que ainda estão no chão. Foram quebradas, danificadas aqui na subida do Santuário. Vem comigo, reportagem da TV Monólitos. Neste local a gente se depara com esta situação. A imagem é forte. Neste local, nesse ponto da estação, a gente vê aqui a imagem da mãe de Jesus no chão. O local da estação simboliza exatamente o encontro de Jesus com a mãe dele. Jesus carregando a cruz, encontra com sua mãe. O elemento veio aqui em um ato de total desrespeito, um crime. Agora você acompanha vídeos feitos principalmente por religiosos que viralizaram na rede social. Também aqui na segunda estação derrubaram tudo. Olha o que fizeram. Não foi vento porque são quase 30 anos dessa inauguração. Nunca aconteceu nada. Então foi mesmo o vandalismo ou alguma coisa que aconteceu. Estamos muito tristes. E buscam também e vamos rezar. Afim de que Nossa Senhora possa nos ajudar e reconstruir depois. Neste outro ponto da Via Sacra, a gente se depara com esta imagem. Olha só. Aqui, a situação é essa aqui. A gente vê o impacto foi tão grande que o braço da imagem sacou fora, quebrou. Está longe. A gente encontra pedaços, olha só, pedaços da imagem. A cruz foi totalmente danificada, quebrada. Olha só. Totalmente quebrada. A gente não vai encostar na imagem, porque a perícia está sendo feita. Olha só. Lá do outro lado a gente vê o pé da imagem que foi danificada aqui na Via Sacra, na subida do Santuário Rainha do Sertão. Um verdadeiro desrespeito com a religião e com a população. E as pessoas que fazem deste local um ponto de adoração e o turismo religioso aqui no Sertão Central. A polícia agiu rápido. Policiais da Delegacia Regional de Polícia Civil aqui de Quixadá agiram rapidamente para identificar o homem que cometeu vandalismo, crime, aqui em Quixadá. A violação de sepultura é aqui no município de Quixadá. Estou ao lado do Delegado Regional, o doutor João Alberto. Doutor, um caso que repercutiu demais. É, uma repercussão gigantesca aqui na cidade, pela gravidade do que aconteceu. Acho que você atingir a pessoa é um jeito. Você atingir a pessoa e a religião é, assim, de uma grandiosidade que merece realmente uma atenção dos órgãos de segurança. Como é que se deu esse caso? Esse caso se deu, assim, uma progressão de fatos, certo? São fatos linkados desde segunda-feira. Na segunda-feira teve um assalto em Quixeramumbim, onde quatro indivíduos fizeram uma série de vítimas lá. E aí pegaram aquela estrada por rumo do custódio, ali, e acabaram em Joatama, né? Em Joatama eles foram abordados pela polícia militar e trocaram tiro com a polícia militar de Quixeramumbim e de Quixadá. Um dos indivíduos foi baleado e conseguiu ainda fugir pelo mato, pelo Matagal lá. Se vocês forem pela região, vão ver que o mato realmente é muito fechado. Mas ele... Uma área de serra, né? Uma área de serra horrível. Eu digo isso com propriedade porque a gente ontem estava lá realmente engajando no mato. A gente teve essa informação de que um dos baleados estava naquela região ainda por muito tempo. Quando foi ontem, quarta-feira, a gente recebeu a informação de que a família estava lá procurando esse indivíduo. A gente então foi até lá. Para tentar, se a família está procurando, é porque ele está lá. A gente foi tentar localizar e tudo. Em determinado ponto dessa busca, um indivíduo, uma pessoa, gritou Ei, estou desarmado, estou com a mão na cabeça e estou me entregando. A gente até pensou que seria o assaltante do fato de segunda-feira. Mas ele chegou lá e não tinha relação nenhuma com o assalto. Mas ele era parente desse assaltante que tinha sido baleado. Que ainda não foi encontrado, né? Foi encontrado, já está no hospital, a gente já está providenciando a questão da prisão dele. Mas aí ele não tinha nenhuma relação com o assalto em si. Ele era apenas parente desse indivíduo que foi baleado com três disparos. A partir desse momento, a gente foi conversando com ele. O que você está fazendo? Não, estou só procurando aqui um parente meu que foi baleado. Não sei se ele está morto ou vivo. Por precaução, a gente tirou foto daquele indivíduo. E viemos para a delegacia depois de cessadas as diligências. Quando foi hoje, às 11h47 da manhã, o ecônomo da diocese de Quixadá, ele veio até aqui a delegacia e registrou uma ocorrência falando sobre o vandalismo nas estátuas. Também, eu acho que já chega de meia hora antes disso, os grupos de WhatsApp já estavam viralizando essa informação. À mesma hora, eu me reuni com os inspetores e escrivães dessa delegacia para poder a gente tentar tomar um rumo nessa investigação. Se era possível a gente ver câmera, se era possível a gente ver testemunha, etc. Imediatamente, o inspetor linkou aquele homem que a gente tinha visto ontem no meio da mata com o fato de hoje. E o fato dele ter avistado a polícia e ter gritado? Ter gritado. Estou desarmado e vou me entregar? Estou desarmado e quero me entregar. Então, a gente... Mas pode ser que seja ele. Vamos lá. Antes da gente procurar testemunha, que hoje agora a gente já tem testemunha, mas antes da gente procurar testemunha do fato, a gente foi até a casa dele. Conversamos com ele, rapaz, melhor você se entregar e tudo. Conversamos com ele e aí ele confessou a prática delituosa. Lógico, se ele não tivesse confessado, nós teríamos outras formas de chegar até ele, porque nós estávamos no local do crime, quando ele cometeu o crime, só que a gente acabou não vendo essas estátuas que estavam vandalizadas. E também um carro que estava descendo na hora viu ele fazendo esse vandalismo. Então, a gente tinha outras formas de chegar até ele. Mas ele veio até a delegacia, a gente conduziu ele até a delegacia, ele confessou a prática delituosa e disse que estava sentado na sepultura quando chegou uma pessoa e perguntou o que ele estava fazendo lá. E ele disse, olha, eu estou atrás de um parente meu que está baleado aqui pela mata. E mostrou uma foto. E aí esse rapaz teria dito a ele, ah, esse aí que se lasca, que deve estar aí por debaixo dessa sepultura. Então, ele chegou, está aí embaixo, aí saiu quebrando as sepulturas e disse, vou quebrar todas as estátuas que tiverem daqui para lá. E aí o rapaz disse, vou chamar a polícia então. Ele pode chamar. Então, por isso que quando ontem ele viu a gente, ele falou, vou me entregar. Ele pensou que esse cidadão tinha realmente chamado a polícia. Então, hoje a gente já tem prova de materialidade do crime, tem a confissão dele, ou seja, a gente tem prova de autoria. Falta o que a gente fazer? A gente materializar tudo isso no inquérito. Vou converter o boletim de ocorrência em inquérito policial. A gente vai trabalhar a partir de agora para formalizar todo o procedimento e remeter à justiça. O que é formalizar o procedimento? É eu acionar a PFOC, como já foi acionada, para poder fazer uma perícia no local de crime. É eu ouvir mais testemunhas sobre o fato delituoso. Foram ouvido cerca de quatro testemunhas hoje já. E a gente concluir para remeter ao juiz e ao Ministério Público. O senhor não tem mais dúvida que foi ele, né? Não, dúvida nenhuma. Agora é só concluir mesmo. Agora é só concluir e a gente fazer o relatório policial para indiciar esse indivíduo pelo crime de dano, artigo 163 do Código Penal e artigo de violação de sepultura, o artigo 210 do Código Penal. São dois crimes no caso? São dois crimes. Ele já tem passagem pela polícia, alguma coisa? Não, não tinha passagem pela polícia, nenhuma informação dele. Quantos anos? 24 anos. 24 anos. De 98 ele. Residente aqui em Quixadá? Residente aqui em Quixadá. Em Quixadá. Em Quixadá. Legenda por Sônia Ruberti